Eu dei um festivalti! Que eu consiga pular nela mais rápido. Por isso que é a build do Vault Supersônico. Essa build é incrível. E me ajudou muito nas duas partidas, velho. Então o nosso intuito aqui é esse. A Arte Família trouxe duas partidas contra dois Trappers. Eu odeio enfrentar esse Killer. Mano, eu trouxe duas partidas incríveis, mano. Eu gostei muito, velho. A festivalti build salvou minha vida várias vezes. Mano, os Killers me odiavam, cara. Principalmente o segundo Killer da segunda partida, mano. O bicho só queria eu, irmão. Só queria eu, cara. Na moral, o bagulho foi tenso demais, mano. E a gente fez uma team play incrível lá. O bagulho foi doido, mano. Então, tá muito bom esse vídeo, velho. Eu sou o SouzaSou. E bora pras partidas. Qual é, mano? Beleza, cara? Ah, beleza é o caralho, pô. Foi pra ir no fazer na festa, tu nem foi. Um vacilão. Um vacilão. Tem o cu na minha mão. Gente, não precisava disso. Qual é, mano? Beleza, cara? Ok, bora lá. Bora lá, velho. É o seguinte, família. A escola primária de Bad Ham é o mapa do Fred. A gente tem que fazer o gerador no lugar certo, mano. Deixa eu ver que a RNG é esse. Tá. Tá, a RNG isola. Beleza. Eu entendi. Eu guardo esse RNG até. É um dos que eu mais gosto, mano. Vamos ver quem que é esse Killer, velho. Pera que não seja um Trapper. Trapper, né? Esse mapa é muito forte, mano. É muito complicado de vencer. Qual é, mano? Beleza, cara? Bom, até agora... Inacreditável que é o Trapper, realmente, velho. Nem ferrando, mano. Tamo muito ferrado, velho. Meu Deus do céu, mano. Nossa. A gente quase acabou, velho. Não acredito, mano. Opa, se pá que ela acaba, hein? Nice, velho. Ele foi em mim e ela conseguiu acabar. Perfeito, mano. Ok. Será que ele botou o Trapper aqui? Botou não, botou não. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Opa, a Trapperzada aqui. Eu sabia que ia ter uma Trapperzinha aqui, velho. Tinha certeza, mano. Aqui tem Trapperz. Aqui não tem. Aqui ele vai ficar em mim ainda. Aqui ele vai comitar essa Chase em mim. Opa, vou meter meu pezinho mesmo. Nem querer ficar ali mesmo. Perda de tempo, tá ligado? Pra que ficar ali, né, mano? Opa, tem uma Trapperzinha aqui, tá? Beleza, vambora. Eu tenho visão dele aqui, mais ou menos, velho. Dá pra dar mais uma voltinha aqui, velho. Só que ele pode muito bem dar a volta, mano. Lá, ó. Pula. Quer nem saber. Pula. Nossa, eu não todei, velho. Ele quer muito que eu pise na Trapperzinha, mas eu tô ligado nessa Trapperzinha aqui, velho. Não tem o que fazer, mano. Ele até pegou ela já. Beleza, quebrou. Vambora. Esse pack ele vai sair da gente. Agora ele vai ficar. Ele vai comitar essa Chase na gente, mano. Se os caras fizerem Jam rápido, tamo bem, velho. Aqui não vai ter Trapperzinha. Trapperzinha aqui não vai ter, mano. Eu acho que eu não dropo essa Palette nunca. Dropei, dropei, dropei. Dropei porque eu fingi que ia dar... Porque eu conseguia dar mais uma volta ali, tá ligado? Só que era muito arriscado eu dar mais uma volta ali porque... Ele ia acabar respeitando a Palette depois, tá ligado? Então, eu preferi fingir que ia dar a volta e depois tacar. Que aí não tinha como ele pegar esse Hit porque ele ia tomar o Stun. Bom, saiu dessa Chase. Ele ia ficar muito tempo aqui comigo, então ele meteu o pezinho dele. Até porque eu acho que nem pra cá ele vem. Então aqui não vai nem ter Trapperzinha, velho. Aqui tem gerador? Perfeito, vamos fazer gerador aqui então. Vambora, família. É isso, velho. Que susto, mano. Ele tá com deadlock, velho. Nem ferrando que ele tá com deadlock. Deadlock é quando acaba um gerador. O outro gen que tá mais avançado do mapa é bloqueado, velho. Por 40 segundos, mano. Eu prefiro pegar outro gerador mesmo, velho. Na moral, mano. Você é louco. Salve, salve. Tudo bom? Já vão acabar aqui. Eu vou voltar lá pro gerador que agora já vai ter acabado. É, eu consegui ser eficiente aqui ainda. Eu vou tentar abrir esse baúzinho aqui, velho. Eita, ela pisou numa Trap, mano. É, lá, lá deve tá repleto de Trap, velho. Lá, lá tem gerador. Lá tem gerador. Vai, na check, na check. Confia em mim. Confia em mim. Vamos pegar, vamos ver o que vem. Ah, caixinha. Que bosta. Queria uma lanterninha, pô. Lanterninha que é divertido, caralho. Ou um magic hit que me ajuda muito. A caixinha é pra Gen Rusher. Pô, eu não sou Gen Rusher. Caraca, ainda tá bloqueado, mano. É bastante tempo que fica bloqueado, hein. Ele me viu aqui. Será que aqui tem Trap? Eu tô com medo de ter Trap aqui, mano. Aí ele botou uma Trap ali na portinha. Tá, ele acabou com o meu loop, velho. Ele jogou bem aqui, mano. Eu acho que eu não vou ficar ali não, viu? Ali não vai ter como eu lupar mais não, velho. Ele botou uma Trap bem onde tá a portinha, que é muito bom pra lupar lá, tá ligado? Então, eu... Ui, caraca. Eu dei uma travada aqui, mano. Olha a da hell, velho. Eu vou tomar um hit agora porque eu dei essa travada, velho. Não acredito. Não, não vou não. Tá safe, tá safe. Caraca, mano. Eu girei tanto o mouse que eu dei de cara na parede ali, mano. Ok, vamos jogar safe, que faltam dois giradores. Nossa, aqui não tem nada, velho. Que bosta. Nice, perfeito, velho. Eu fingi que voltei. Lau. Adoro, velho. Ele tomou o stun, mas não stunou. Nunca vi isso, velho. Nossa, aqui eu tô com medo de ter Trap, viu, mano. Ok, ele beitou. Ok, eu vou tomar o hit e vou lá pra casinha agora. Não vou nem olhar pra trás, não vou nem tentar dar T-6 nem nada. Só vou pra casinha mesmo. Eu acho que aqui não vai ter Trap, velho. Aquela parte lá era ruim, por isso que eu quis sair dela. Ok. Vamos ver o que ele vai fazer. Pulei. Beleza. Vou pegar essa palhite aqui. Ele acabou com o looping lá, só que eu ainda tenho o Dead Hard, né, velho? Lau na cara dele, beleza. Aqui eu tenho outra palhite, mano. Vou ficar por aqui, vamos ver se ele vai ficar na gente. Ele vai botar uma Trap aqui, provavelmente. Tá, ok. Aqui eu não vou dropar. É, eu vou dropar assim, eu vou dropar assim. Ele não vai respeitar. Eu tô com a Fast Vault Build. Lembrando que aquela vez a Fast Vault Build me salvou naquele primeiro hit que ele ia me dar, mano. Fast Vault Build foi god demais, mano. Ai, droga, velho. Era óbvio que eu ia fazer isso, né? Nossa senhora. Agora é a hora. Agora é a hora da Fast Vault Build funcionar. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Agora eu vou pular? Ah. Droga, mano. Ok, mas provavelmente eles já vão fazer o outro gerador, velho. Ai, eu fiz o meu máximo aqui, mano. Não era pra eu ter pulado. Eu fui muito burro ali, velho. Minha miss play foi ter pulado. Era óbvio que eu ia pular e ele ia dar a volta, mano. Eu tinha que ter fingido que ia pular, tá ligado? Só que eu não tive essa maldade na hora, né? Às vezes você não pensa nas coisas e acaba eu caindo de bobeira, mano. Mas ok, eu já vou ser salvo aqui já. Opa, não passa, não passa. Não passa, amiguinha. Nota o day, velho. Ok, já pode me curar aí já. E a Fast Vault Build funcionou bem, viu, mano? O Fast Vault Build pode porque... Aquela janela eu não ia pegar nunca, velho. Obrigado, amiguinha. Tamo junto. Eu tenho essa caixinha aqui, eu posso usar pra fazer o gem, mas eu também posso usar pra tirar um gancho na cara dele. Só de zoos, assim. Só de brinques, tá ligado? Vai que, né, velho? Vai que. Vamos ver, vamos ver. Aparentemente a gente tá em chase com alguém aqui. Ah, ele vai me ouvir descendo. Não é surdo? Já vem em mim, já. Aqui tem trap? Não. Safe. Eu vou pular essa janela aqui, então. Vou pular e vou me embora. Droga, velho. Eu ia voltar devagarinho, mas eu falei, não, melhor não. Aí depois eu falei, não, melhor assim. Aí não deu. Ele vai ficar em mim? Ou ele vai subir por trás ali? Ah, ele tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Vambora, vambora. Vamos tentar fazer esse girador aqui mesmo. Aqui tem uma palite boa. Ai, caralho, my bad. Ok, ela não precisa dropar a palite. Vamos meter o nosso pezinho daqui. Mano, se os caras avançarem em outro girador, a gente tá bem, tá ligado? Vamos ver se ele vai subir pelo outro lado agora. Subiu. Tô com medo dele descer pelo buraquinho, velho. Ah, ele desceu pelo buraquinho. Não acredito, velho. Eu tinha que ter esperado ali, mano. Droga, velho. Ele tomou um stun lá. Tá, eu tenho que conseguir sair daqui, velho. Eu tenho que só sair desse lado aqui da casa. Tá, ele tá aqui do lado, beleza. Agora é a hora de eu meter meu pezinho. Bora, mete o nosso pezinho daqui, mano. Deus o livre, velho. O cara lá tava fazendo um gen lá da casa, se não me engano. Ele devia estar quase acabando aquele gen. Tava muito avançado, velho. Você sabe que ele tava muito avançado? Ele tá fazendo aquele gen há muito tempo, mano. Se pá, aqui a gente consegue acabar, velho. Meu Deus, cadê, mano? Cadê, velho? Não era aqui? Não, não era aqui. Ele tá fazendo gen em algum lugar, velho. Aí, acabou. Era lá, pode crer. Nossa, eu achando que era desse lado, era do outro. Opa, eu tô aqui na frente de uma porta já, velho. Agora é a hora. Vambora, velho. Vambora, vambora. Vamos abrir essa pemba, velho. Espero que ele não venha aqui. Se ele venha aqui, vai dar uma bosta. Que aqui já... Ah, eu posso subir ali na casa, mas ali eu acho que eu tenho a trap, mano. Mas eu acho que ele não vai vir aqui, não, velho. Ele vai ficar só campeão lá no gancho mesmo. Dificilmente ele vai vir numa porta arriscando tomar um escape, tá ligado? E os caras salvar. Ou vai. Ou vai. Meu Deus, não, velho. Não, velho. Não, velho. Pô. Meu Deus. Ok. Ok. Agora eu posso pular aqui. Ok. Ok, bora lá. Bora lá, velho. É o mapinha da Nurse, mano. Vamos ver quem que é. Esse mapa aqui também é bom pra trap. Eu não espero. Eu espero que não seja trap, irmã. Na moral, velho. Aquilo é chatão de enfrentar, filho. Tá maluco, mano. Tu anda com agonia de olhar pro chão, velho É horrível essa sensação, Deus do livre, mano Ó, até agora nenhum sinal Opa Opa, ah, não é possível que é outro trapper, mano Não é possível Não é possível que é outro trapper, mano Nem um ferrando, é o trapper de cuequinha agora Não, 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 não Ele botou um trapper aqui já, eu posso tentar comitar um chefe com ele aqui, viu, mano Caralho, velho, que ele é chato, mano Quem que joga com isso, não foi nem bufado ainda, mano Tirei a trapper, será que ele volta? Eu acho que eu vou ficar seguindo ele, viu, mano Eu vou tentar uma estratégia diferente, eu vou ficar seguindo esse trapper, mano Ó, eu botou uma trapper ali na janela, eu vou pegar e vou tirar Vamos ver o que ele vai fazer Será que ele vai me ver? Não me viu, não me viu, mano Vamos tirar essa pêmba dessa trapper, velho Que saco, mano, esse killer Cadê? Ah, tem aqui, nossa, não dá nem pra ver Olha isso, mano As trappes ficam muito escuras, filho, tá maluco, mano Já volta a trapper dele Eu não sei se elas estão voltando sozinhas, né Tomara que não Tá, ele não voltou em mim, velho Eu tenho que seguir esse cara, mano Já tomou um gerador, ele botou três traps e já tomou um gen, já Ele botou alguma trap aqui, tem que ver onde é que ele botou Tá, já achei Já achei o lugar que ele botou a trap Nice, eu não dropei, eu fui sangue free aqui Pula com a fast vault build Pula rapidão, o cara nem vê que tu pulou Já foi os três vaults já, velho Acho que ele só botou uma trap aqui mesmo, viu, mano Ele vazou de mim, olha aí, ele vazou Eu vou ficar seguindo ele, velho Eu vou ficar seguindo esse cara, mano Na moral, velho Ele não vai botar trap sem eu ver, mano Pegou a trapzinha dele ali Tiraram mais uma trap que ele tinha botado Acho que era lá no cantinho do mapa Vamos ver o que ele vai fazer, velho O ideal é encher o saco dele e ficar seguindo ele Não vai conseguir botar uma trap sem eu ver E aí ele vai comitar uma chase em mim Sem ter trap no mapa Esse é o ideal de enfrentar o trapper, tá ligado, velho? Sempre tá com ele na sua visão, mano Eu não vou dar esse mole de novo Bom, ele botou uma trap aqui, caramba Ele botou trap nesse totem, nossa Ele vai ter que vir em mim agora Que eu vou tirar a trap e tirar o totem Ele vai ter que voltar em mim aqui Oi, é exatamente, velho Provavelmente ele vai comitar essa chase agora, velho É, eu não sei se aqui tem trap Eu acho que não, velho Tá, agora ele botou uma trap ali, tá Ele não tinha botado a trap aqui ainda, não Tá, ok, ele deu a volta Eu não vou pular porque é óbvio que eu vou pular Nossa, ok, velho Ok, ele achou que eu ia dar a volta Ok, ele deu a volta por aqui Ele pula, ok Festivalt build Nice Festivalt build god, velho Dá a volta por aqui, ok Agora a gente consegue esse Festivalt Agora pula Nice Meu Deus, a janela não bloqueia nunca, velho Vamos sair dali, mano Tá perigoso já Nossa, aqui não tem nada, velho Vou dar a volta por aqui Ok Agora eu vou tentar pegar lá o meio da casa, mano Tamo segurando ele muito bem pra esse lado do mapa, velho Ok Aqui deve ter uma palite muito boa Prefiri não ir pra aquela Vou vir pra uma palite que tem aqui mesmo Dropar ela safe do safe Beleza, vamos adiantar um pouquinho a cura aqui Dá a volta por aqui, ok Ele dá a volta por lá Tá, nice Perfeito Eu não sei se vai ter trap aqui Eu espero que não, viu, mano Tem não Nossa senhora, volta Meu Deus, velho Ok Eles tiraram o totem dele agora Provavelmente ele vai sair de mim, velho Dificilmente ele vai comitar essa tia Ele vai perder a partida se ele comitar Ok Ele só meteu o pezinho dele, mano Tá, mas... Ih, o cara pisou na trap lá, mano Meu Deus, que bosta Bom Então já vamos conseguir se curar aqui Suavão Não veio nenhuma skill check pra conseguir Mais temas, ok Nossa, o cara caiu lá, velho Pisou naquela trap Nem ferrando que ele pisou naquela trap, mano Que tristeza, velho Ok, falta um gerador Tamo bem demais Quer que eu te reset, amiguinho Deixa eu te resetar aí de bobeira, pô Aqui tem... Aqui tem gancho? Tem, tem um gancho Mete o pés então Mete o pés então Mete o pés então Ele não vai vir em mim, velho Ele vai no cara machucado, pô Agora, acho que eu que vou fazer esse save, viu, mano Ele aparentemente foi lá naquela... Ah, não Ele voltou, ele voltou Acho que ele vai camperar, viu, mano Ele botou uma trap ali Tá, bem... Bem... Bom saber Quase que eu não saio a frase Bom saber Eu vou ficar por aqui suave Eu vou ficar aqui pro save desse cara mesmo Eles tão me vendo já? Então deixa que eu salve Ela tá ali resetando o cara Pode crer Agora é hora de salvar, mano Ok Salve e vaza, salve e vaza, mano Será que ele vai comitar? Ele vai comitar essa chase, mano Ok Eu espero que aqui não tenha trap Eu acho que não tem não Com licença, amiguinho Ok, ele deu um hit nele Eu vou dar a volta por aqui Ele tem save de base Ok, ele acha que eu tô lá Ainda, mas eu já tô aqui do outro lado Vou adiantar uma curinha aqui, velho Mas ele vai me achar aqui Ele sabe que eu tô pra cá Ele vai ver meu rastro Exatamente Ok, vamos tentar Abusar dessa fast vault build Aí ele saiu da gente Mas provavelmente ele vai voltar agora Ok Ele já volta por trás Não sei o que ele tá fazendo na vida dele Eu vou voltar pra cá Pra pegar essa palha Eu não sei se ele botou trap aqui Eu acho que não Tamo safe Dropa essa pemba aqui, mano Ok Acho que aqui ele não vai ter recolocado o trap Porém, acho que eu não tenho mais a pallet Ok, eu vou dar a volta por trás Caraca Cadê ele? Que susto da pemba, mano Tive que usar Tive que usar o dead hard Não tem jeito, velho Vou dar a volta por aqui Ele veio por aqui? Não Aparentemente tiraram essa trap daqui Então eu posso jogar safe Não, não tiraram Não tiraram a trap, velho Nem ferrando, mano Não tiraram a trap Vai, tem medo de segurar Tem medo de segurar Nice, velho Meu Deus, mano Agora vamos sair daqui Caraca Deu bom demais, mano Agora eu vou tirar essa trap daqui Que ela é muito boa Essa trap aqui é muito difícil de passar Beleza Agora eu vou dropar Não vou nada Ele recolocou a trap Eu vou dar a volta aqui por aqui Acho que ele vai dar a volta por lá Vamos ver O que ele vai fazer da vida dele Ok, ele recolocou Eu vou ter que pular aqui mesmo Nice A outra vez eu não pulei Ele achou que eu não ia pular de novo Mas agora eu pulei Ah, eu tomei esse hit Mas agora eu vou lá pro meio da casa, velho Caraca Seguramos ele muito bem ali, mano Meu Deus do céu, velho Que medo, mano Pula essa pemba Não sei como não acabar o girador ainda Vai ficar tão mochando demais, mano Olha, ele botou uma trap ali Tem que me ligar nisso, viu Não posso esquecer que ele botou uma pemba De uma trap ali, mano Toma muito cuidado pra ele não Ó Ele deu a volta por ali mesmo, mano Caralho Beleza Conseguimos esse stun stun Está importantíssimo, velho Não é possível que os caras Não vão acabar esse girador, mano Não é possível, velho Não é possível, mano Vou descer por aqui Agora acho que eu vou voltar Eu vou ter que voltar pra cá Não tem jeito, mano Vou ter que voltar pra essa de algum dia Eu vou acabar morrendo, mano Não tem muito o que fazer, velho Ok Finalmente, mano Finalmente, velho Acabaram essa pemba, mano Que demora pra acabar um girador, velho Olha, ele botou trap ali agora Vamos vazar então, mano Aqui também vai ter uma trap Que ele colocou aqui Então eu não vou conseguir mais pegar essa janela, velho Só que eu acho que aqui eu tenho uma palete boa Exatamente Eu vou só camperar essa palete aqui Lá o nele, beleza Corre pra caralho, mano Tá maluco, velho Aqui não tem trap, tá? Agora a gente tem que achar essa porta, mano Achei que ela tava tirando um noedão dele, velho Tem não, é só um totem normal Ela tinha que tá abrindo porta, né? Mas ok Vamos ver se tem trap aqui Tem não, tá safe Provavelmente ele deu a volta por trás Pula essa pemba aqui com o fast vault build Pula essa pemba aqui Pula essa pemba, mentira Pula nada Ele não deu a volta Agora ele vai pular, ok Eu não sei se tem trap nessa palete Eu tô com medo de ter Dropa safe, mano Não vou dar esse mole Vou jogar safe Tá no fim da partida Ai, não Aqui tem trap sim Não acredito, velho Nossa, não botei fé Que ia ter trap aqui, mano Que susto da pemba, velho Não, mano Ai, droga Agora eu não se duvido que eu vou ser salvo, viu, mano Meu Deus Eu não acredito, velho Que tristeza, mano Eu jurava que não tinha trap ali, velho Daqui eu não saia nunca mais Os caras vão tentar, velho Os caras vão tentar, mano Meu Deus do céu, velho Tá, eles tão numa posição certa Cada um num lado O trap nem sonha que esse dual está aqui atrás O ideal era a Kate aparecer pro Dwight vir salvar, mano Ele não sabe que o Dwight tá aqui Agora ele sabe Que droga Ele tomou um hit desnecessário, velho Meu Deus do Dwight Aí ele entregou Aí ele entregou demais, velho Ó, a mina passou pra trás aqui agora, mano Ok, ainda temos chance A Kate é só curar o Dwight ali, mano Vai, vai, vai Eu confio, velho Eu confio Eu confio, mano Agora... Nossa, agora era hora de salvar, velho Ele bateu em mim Em vez de bater nela, mano Vai, salva Boa, antes do struggle Com direito, bora Out time ainda Lindo, velho Lindo, lindo, lindo Ok Eu ia ficar ali igual um burro, mano Tá maluco? Mete o pezinho Será que é pessoal dele? Comigo? É pessoal dele comigo, mano É pessoal dele comigo, velho É isso, mano Ok Vou tentar meter meu pezinho pra lá Aqui tem uma pallet, mano É uma pallet com trap? Não, sem trap Vou dar uma voltinha pra ganhar um tempinho Ui, carai Jogou bem aqui, mano Eu tô com a fast vault build Muito difícil ele me pegar aqui com essa fast vault build, viu, mano Muito difícil, velho Ok Meu Deus, velho Ok, ele deu a volta mesmo Ok Pula essa pemba Ele quer me pegar no blue de luxo, velho O cara não é bobo, mano Fast vault build não pega, velho Não pega, mano Meu Deus, velho Alguém me ajuda Meu Deus Tá maluco, mano Ele tá muito rápido, velho Ele tá muito rápido, mano Muito, muito, muito rápido Ui, já era Aqui é GG pra mim Nossa senhora, velho Tá maluco, que bicho rápido Porém, eu acho que eu não vou ser enganchado mais lá, não, viu, mano Acho que aquele gancho, ele não chega Se ele der um block, ele não... Ah, não, ele chega assim Ele chega assim, mano Que bosta Eu tinha que ter tentado sair dali, velho Esse gancho aqui é muito difícil de salvar, hein, mano Porém Eu segurei o suficiente Pra os caras conseguirem se curar Agora é a mesma coisa Esse cara me odeia, velho Meu Deus, mano Meu Deus Sério que ela fez isso? Aí Aí é a lenda Meu Deus Agora é de salvar Tem que ter BT, mano Esse pack, ele ainda vai vir em mim, viu, mano Ah, não, veio, não, veio, não, veio Vamos se curar, amiga Vamos se curar, amiga Cura aí Cura aí, cura aí, cura aí Será que ele vem aqui, mano? Nossa, vai dar uma bosta Tem um cara que tem BT Nossa, ele vai vir em mim, velho Ele vai querer quebrar, ok Eu tenho uma porta pra lá Eu vou tentar pegar a distância Eu acho que ele vai comitar em mim Não, não vai, não A porta lá tá aberta? Ah, ela conseguiu salvar Perfeito, mano É, agora eu tinha que Achar alguém pra me curar aqui, velho A única chance, mano Alguém me curando Ele quebrou essa parte Agora ele pegou o Dwight Eles têm que vir pra cá Isso, vamos se curar aqui Vem, vem, vem Perfeito, perfeito E o Dwight tem Kindred, mano Alguém tem Kindred, velho Vambora Caraca, ele tá vindo aqui, velho Vamos meter o pé, então Vamos meter o pé, então, velho Abre a porta e vaza Ela conseguiu passar pro save, mano Deixa eu te reemendar, do Ito Ah, não Ela não conseguiu passar pro save Nossa, se ela tivesse conseguido E ele achou ela, mano Meu Deus do céu, velho Me cura aí, do Ito Me cura aí, do Ito Isso, isso Vambora, vambora Vambora Vamos se curar aqui tranquilo Cada um vai pra um save, velho Não tem como ele camperar os dois Só tem engancho longe, mano Vixi Ele vai enganchar aqui, mano Aí vai dar bosta Quase assim que eu consigo bloquear isso, mano Será que ele vem em mim? Ah, ele vai ter que escolher Ele vai ter que escolher quem ele campera Se ele campera essa mina aqui É, mano, vai dar bosta, velho Ele vai me expulsar da partida, mano Ih, ele achou o Dwight, velho Ele vai querer me expulsar da partida Tentar segurar o máximo aqui Não, não, não O Dwight tá O Dwight tem que passar pro save Ah, não O Dwight não chega no save lá de trás, não, velho O Dwight não chega naquele save, mano Ok, eu vou ficar por aqui comendo o tempo dele É Aquele save lá era difícil, mano Aqui não tem pallet, né, velho Pallet não, trap, quer dizer Pallet também não tem Tá, o ideal era eu conseguir curar aquele Dwight Eu tenho que passar pra curar ele, mano Eu tenho que tentar passar pra curar ele O que esse cara tá fazendo? Ele tentou me acertar dali, filho O cara acha que ele é a Huntress? Calma aí, Dwight Calma aí, Dwight Vamos, Dwight Vamos, Dwight Vamos, Dwight Ah, ele viu que nós dois passamos pra cá, velho Ah, ele vai continuar ali Tá, ele vai continuar ali Campeando Não sei porquê Se nós dois passamos pra cá Mas ok Que se ele viesse também Era só a gente se separar, né Meu Deus, que tenso, mano A menina entrou no estrogo, velho Eu não tenho BT Eu não sei se o Dwight tem, velho Acho que eu posso tomar um hit Eu posso tomar um hit E ir pra porta e abrir e fugir E o Dwight salva Vou tentar fazer isso, velho Vambora, vambora Dá a volta por aqui Beleza Quase, velho Vai, dá o bloco, dá o bloco, dá o bloco Dá o bloco, Dwight Dá o bloco, Dwight Tá, tá, tá Bloqueia, boa Perfeito, mano Bateu na Kate Nice, nice Bateu na Kate, velho Vambora Bateu em mim agora Agora é só o Dwight proteger, velho Vambora, 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 vambora Não sei se eu vou conseguir fugir, mano Mas vamos tentar Nossa, lindo, 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 lindo Maravilhoso Nice, caralho Tinha o work, velho Vambora O Dwight deu um bloco lindo no cara lá Depois ele bateu na mina do gancho, mano Cê é louco, filho Que partida foi essa, mano GGzão, mano Cê tá maluco, família Gente, eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Fechou, mano? Nusso foi amassado pelo Sonson, cara O Trap É nóis, é nóis, caralho Gente, eu nem lembro disso Jogar contra o Gêmeo no RPD, mano Gente, fico por aqui, tá bom? Fala aí embaixo Se vocês gostam dos vídeos de Sorvai Vocês querem que eu traga mais Vídeos de Sorvai é mais difícil Porque tem pego muito que ele atrai hard Geralmente os caras Tu cai uma vez Os caras já te camperam até o fim Outro título nela É muito chato Mas eu consegui pegar Dois partidas incríveis E espero que vocês tenham gostado Fechou, mano? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se você não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscreve no canal E se inscreve no canal